O que é o coaching de vida? Você já deve ter visto aí fora o chamado coaching de relacionamento. Pra nós isso não existe. Por quê? Porque quando eu quero trabalhar a meta de relacionamento dentro de um processo de coaching, eu quero relacionamento pra vida. Se o relacionamento é pra vida, é coaching de vida, não é coaching de relacionamento. Então a gente descarta essa história de coaching de relacionamento e trabalhar relacionamento em um processo de coaching é uma meta de um processo de coaching de vida. Se você disser assim, Sullivan, eu quero trabalhar, juntar uma quantia financeira. Isso não é coaching financeiro, isso é uma meta de vida. Então você tá trabalhando como meta juntar uma determinada quantia e isso é coaching de vida. Se você disser, Sullivan, eu quero emagrecer. Legal. Você quer emagrecer? Não é coaching de emagrecimento, é coaching de vida. Da mesma forma que se você disser assim, olha, eu quero trocar de carro, não é coaching automobilístico. É coaching de vida, porque é uma meta sua, é uma meta de vida, é uma meta pessoal. Se você disser assim, Sullivan, eu quero trocar minha casa, meu apartamento. Não é coaching imobiliário, é coaching de vida. Então a gente pega, em resumo, todas aquelas metas pessoais, algumas que eu já citei aqui, relacionamento, emagrecer, juntar dinheiro, trocar de carro, mudar de casa. A gente pega tudo isso, todas as metas pessoais e trabalha como coaching de vida. E não cria essas variações, porque são nessas variações que acabam gerando uma certa deturpação da metodologia no mercado. Então para que a gente seja claro e transparente, a gente trabalha exatamente esses pontos que eu trouxe, seja o emagrecer, seja o relacionamento ou qualquer um daqueles outros, como meta e não como processo em si. O processo em si é coaching de vida, ok? Tem um outro método, que é muito conhecido, chamado de coaching executivo. O que é o coaching executivo? O coaching executivo, deixa eu só trazer uma coisa aqui primeiro para gerar clareza. O coaching de vida, ele normalmente é pago pela pessoa física, é o indivíduo que busca esse processo de desenvolvimento. O coaching executivo, ele é pago pela pessoa jurídica. Então, como é que é feito o processo de coaching executivo? Uma empresa contrata um coach para apoiar os seus executivos, colaboradores, em um processo de desenvolvimento de competências. Então vamos deixar uma coisa clara. Só existe um motivo pelo qual uma empresa contrata um processo de coaching executivo. Para quê? Para desenvolver competências. Para que desenvolver competências? Para que o sujeito seja mais competente. Para que o sujeito precisa ser mais competente dentro de uma organização? Quanto mais colaboradores competentes dentro de uma organização, melhor o cara cumpre os processos, melhor ele entrega resultados, melhor ele entregando resultados, ele atinge a satisfação do cliente e atingindo a satisfação do cliente, ele atinge a perspectiva da área em que ele atua. Então, coaching executivo só existe para uma coisa, desenvolvimento de competências. Aí você pode pensar assim, Súlio, e se uma empresa me chama e fala assim, olha, eu quero coaching executivo para aumentar o meu faturamento em 20%. Então você vai ter que mapear esse processo contrário e entender o seguinte, quais são as competências necessárias que o seu time, seja ele comercial ou qual for o time, ou todos os time ou todos os times da empresa, precisam ter para que o faturamento aumente 20%. Então a gente vai, via desenvolvimento de competências, desenvolver para que a empresa tenha, obtenha, melhor dizendo, a elevação do seu faturamento em 20%. Então sempre partindo do desenvolvimento de competências.